Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Ayrton Richard e o tema da aula de hoje é argumentos de autoridade e contra-argumentação em textos escritos. Vamos lá. Tipo de argumentos, quais estratégias usar em textos? Você provavelmente já ouviu falar sobre o texto dissertativo argumentativo, principalmente se está estudando para algum vestibular ou concurso. Trata-se de um dos gêneros textuais mais cobrados nos exames do país. E lembrando da estrutura desse tipo de texto, você perceberá que ele exige introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento, por sua vez, exige a apresentação de argumentos para que você consiga sustentar a sua tese. Ou seja, a posição que você está defendendo no texto proposto. Mas afinal, quais são os tipos de argumentos que você pode adotar? Na aula de hoje, vamos falar sobre as diferentes estratégias que você pode utilizar para convencer o seu leitor. Quais são os tipos de argumentos? Bom, nós já sabemos que para desenvolver bem um texto, é preciso compreender e escolher estratégias argumentativas. Afinal, elas influenciam na capacidade de convencimento do leitor de que suas ideias são válidas. Porém, antes de abordar quais são os tipos de argumentos ou estratégias argumentativas, precisamos diferenciá-los do que são os argumentos em si. O primeiro conceito é fácil. O tipo de argumento se trata da forma como você irá apresentar os pontos de defesa da sua tese. É através de exemplos? Análise histórica? É a maneira como você irá organizar os argumentos. Já o argumento é individual e pautado em sua opinião e conhecimento. É o que será desenvolvido por meio das estratégias argumentativas que vamos estudar agora. Então, após definir quais os argumentos você tem para defender um determinado tema, sejam eles de autoridade, sustentado por informações de especialistas, de provas concretas, respaldados por dados e estatísticas, ou analogias apostando na ideia de igualdade de situações, é a hora de organizar de que forma isso será escrito em seu texto. Vamos lá. E agora vamos ao tema da aula de hoje, argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? Argumento de autoridade é o nome dado a um recurso argumentativo, segundo o qual, ao tomarmos nossas escolhas, as justificativas que vão fazendo parte do comportamento de outras pessoas importantes. Isso significa que usamos os hábitos e opiniões de figuras de autoridade, especificando na nossa vida ou no mundo como um todo, para trazer certa autoridade ao que fazemos. É como se o fato de uma pessoa ser bem-sucedida no seu trabalho ou ter forte influência na nossa vida, como uma mãe ou uma avô, por exemplo, fosse suficiente para apontá-la como um exemplo a ser seguido incondicionalmente. Às vezes, o sujeito é realmente um modelo, como um médico dando conselhos sobre como melhorar de uma gripe ou um pedreiro, sobre como erguer o muro. No entanto, o argumento de autoridade passa a se tornar um elemento negativo em nossas vidas quando é usado para nos enganar, se tornando um verdadeiro reforço aos vídeos cognitivos. Como o argumento de autoridade está relacionado ao apelo à autoridade? Algumas pessoas confundem o argumento de autoridade com um viés cognitivo chamado apelo à autoridade. O apelo à autoridade é caracterizado como a tendência mental que todos nós possuímos como seres humanos, de nos apoiarmos nos comportamentos e opiniões de pessoas bem-sucedidas em certas áreas ao tomarmos nossas próprias decisões. Elas podem ser famosas, como Platão, Marie Curie, Jane Goddall, ou figuras de referência na sua vida, como seu pai, o seu melhor amigo ou seu chefe. O fato é que, embora recorramos a Platão em uma discussão filosófica, ou as opiniões de seu pai sobre como limpar leite condensado quando ele se espalhou pela geladeira inteira, essas figuras nem sempre estão corretas em suas opiniões. Já imaginou fumar só porque a sua mãe fuma? Para justificar, você diz que não há ninguém no mundo em que eu confio mais do que na minha mãe. Logo, se ela fuma, você vai fumar também. É aí que o argumento de autoridade aparece. Ele se caracteriza como uma justificativa racional que damos para fazer tal coisa em detrimento de outro. No maior estilo, se fulano que é tão inteligente faz isso, por que eu não faria? O problema é que existe uma grande diferença entre se espelhar, por exemplo, na forma como a sua mãe cria motores, como a excelente engenheira mecânica que é, e nos seus hábitos de saúde. A não ser que ela seja médica e tenha pesquisas comprovando a racionalidade de seus comportamentos. Nesse assunto específico, ela é tão leiga como qualquer outra pessoa, e não uma autoridade. Assim, podemos concluir que o argumento de autoridade é uma ferramenta através da qual o apelo à autoridade se expressa. Pode-se dizer que, sem ele, o apelo não se sustentaria. A contra-argumentação ou contra-argumento é uma parte fundamental na produção de textos opinativos, sobretudo dos textos dissertativos e argumentativos. Ao contrário da argumentação, utilizada para expressar o ponto de vista do escritor e conferir maior propriedade nos textos, A contra-argumentação apresenta as ideias opostas à argumentação. Ou seja, o argumento de autoridade, alunos, ele serve para justificar a sua tese a partir de uma ideia específica de alguém considerado autoridade. E a contra-argumentação é quando você vai contra ao que está sendo apresentado, ou talvez confirmado dentro da sua tese na parte do desenvolvimento do seu texto criado. Ok? Essa foi nossa aula de hoje. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de